Como vai? Seja bem-vindo ao primeiro dia de leitura da Bíblia em abril. Vamos começar esse mês da maneira correta, nos colocando na presença de Deus para ouvir suas palavras que guiam nosso caminho. Segundo Samuel capítulo 1, e sucedeu que depois da morte de Saul, voltando da vida derrota dos Amalequitas, ficou dois dias em Ziklag. Ao terceiro dia um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi se lançou no chão, e se inclinou. E Davi lhe disse, Donde vens? E ele lhe disse, Escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi, Como foi lá isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu, O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram, e morreram. Assim como também Saul e Jônatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas, Como sabes tu que Saul e Jônatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava notícia, Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me, e chamou-me, e eu disse, Eis-me aqui. E ele me disse, Quem és tu? E eu lhe disse, Sou a malequita. Então ele me disse, Peço-te, arremessa-te sobre mim, e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saúl, e por Jônatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera nova, Donde és tu? E disse ele, Sou filho de um estrangeiro, a malequita. E Davi lhe disse, Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços, e disse, Chega, e lança-te sobre ele. E ele o feriu, e morreu. Pois Davi lhe dissera, O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saúl e a Jônatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jaxer, A Ornamento de Israel. Nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticieis em gate e não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos. O escudo de Saúl, como se não for ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jônatas, nem voltou vazia a espada de Saúl. Saúl e Jônatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saúl, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jônatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Segundo Samuel capítulo 2. Isso cedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo, Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebron. E subiu Davi para lá. E também as suas duas mulheres, Ainuã, a Gizrielita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebron. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo, Os homens de Jabes de Leade foram os que sepultaram a Saúl. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Leade para dizer-lhes, Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor, a Saúl, e os sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saúl, vosso Senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saúl, tomou a Esbozete, filho de Saúl, e o fez passar a Manaim. E o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Gisrael, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saúl, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou dois anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebron, sobre a casa de Judá, sete anos e seis meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Esbozete, filho de Saúl, de Manaim a Gibion. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibion, e pararam estes deste lado do tanque. E os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe, deixa levantar os moços, e joguem diante de nós. E disse Joabe, levantem-se. Então se levantaram e passaram, em número de doze de Benjamim, da parte de Esbozete, filho de Saúl, e doze dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado, e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar Eucatiazurim, que está junto a Gibion. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os três filhos de Zeruia, Joabe, Abizai, e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner. E não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou, És tu Azael? E ele falou, eu sou. Então lhe disse a Abner, Desvia-te para a direita, ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael, Desvia-te de detrás de mim, porque hei de oferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela quinta costela. E a lança lhe saiu por detrás e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abizai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, Chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibião. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse, Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe, Vive Deus, que se não tivesse falado, só pela manhã o povo teria cessado, Cada um, de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, E tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície. E passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner, e a juntou todo o povo, e dos servos de Davi Faltaram dezenove homens, e a Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, Há trezentos e sessenta homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael, e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebron. Segundo Samuel capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saúl e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, Mas os da casa de Saúl se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebron. E foi o seu primogênito Anon, de Ainoã, de Israelita. E seu segundo, Kiliabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalá, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. E havendo guerra entre a casa de Saúl e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saúl. E tinha tido Saúl uma concobina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Esbozete a Abner, Por que possuíste a concobina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Esbozete, e disse, Sou eu cabeça de cão que pertença a Judá. Ainda hoje faço beneficência a casa de Saúl, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi assim ou não lhe fizer. Abner, transferindo o reino da casa de Saúl, e confirmando o trono de Davi sobre Israel, e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo, De quem é a terra? E disse mais, Comigo faze o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi, Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço. Não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mikau, filha de Saúl, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbozete, filho de Saúl, dizendo, Dá-me minha mulher Mikau, que eu disposei por cem prepúcios de filisteus. E enviou Isbozete, e tirou-a de seu marido, a Pautiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando, e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse a Abner, Vai-te, agora volta. E ele voltou, e falou a Abner com os anciãos de Israel, dizendo, Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazeio, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, Pela mão de Davi meu servo livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos de Davi, em Hebron, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebron, e vinte homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi, Eu me levantarei, e irei, e ajuntarei ao rei meu Senhor todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo o grande despojo, e já Abner não estava com Davi em Hebron, porque o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando pois Joabe, e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo, Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi em paz. Então Joabe foi ao rei, e disse, Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque pois o despediste de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando pois, Abner a Hebron, Joabe o levou à parte, à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael seu irmão. O que Davi depois ouvindo disse, Inocente sou eu, e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe pois, e Abizai seu irmão, mataram a Abner, por ter morto Azael seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse pois, Davi a Joabe, e a todo o povo que com ele estava, rasgai as vossas vestes, e singivos de sacos e de pranteando diante de Abner, e o rei Davi ia seguindo o férretro. E sepultando a Abner em Hebron, o rei levantou a sua voz, e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando o Abner, disse, Havia de morrer Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comece pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou dizendo, assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos, Não sabes que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido o rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu, o Senhor pagará ao malfeitor, conforme a sua maldade. Segundo Samuel capítulo 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrer em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul dois homens capitães de tropas. E era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimon, o Berotita, dos filhos de Benjamim. Porque também Berote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Berotitas para Jitaim, e ali tem peregrinado até ao dia de hoje. E Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos, quando as novas de Saul e Jônatas vieram de Gisrael. E sua ama o tomou, e fugiu. E sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo. E o seu nome era Mefibozete. E foram os filhos de Rimon, o Berotita, Recabe e Baná. E entraram em casa de Isbozete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir, ao meio dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado no seu quarto, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbozete a Davi, a Hebron, e disseram ao rei. Eis aqui a cabeça de Isbozete, filho de Saúl, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu Senhor, de Saúl e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, o Berotita, disse-lhes, vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saúl é morto, parecendo-lhe porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziklag, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Quanto mais há ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra, e deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebron, tomaram, porém, a cabeça de Esbozete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. Chegamos ao final de mais uma leitura, mas ainda não terminamos nossa rotina. Venha conosco para nosso devocional para ouvir mais da palavra de Deus. Nos vemos lá! Tchau! Tchau!